Essa, primeiramente, né, velho, fazer aí um rápido, né, fechar esse ciclo da primeira etapa do Major, que é uma etapa importante, né, esse palco aí do Challenger, né, o Challenger Stage aí dos desafiantes, é aquilo que eu falei, velho, acredito que o MIBR sai de cabeça erguida aí, né, chegou num lugar legal, brigou até o final com o rolê da Bad News Eagle, teve jogos bons, saiu com jogos, cara, é um time que, porra, velho, a gente viu o MIBR brigando até o final, né, velho, a gente sempre fala assim, ah, porra, cara, a gente não quer, às vezes, só, não é sobre vencer ou perder, né, o lance dos caras brigarem até o final, e eu acredito que o time do MIBR brigou até o final, né, o time da Imperial, é isso aí mesmo, né, não tem muito o que dizer, os caras, pra quem não pôde ver, né, em 2015, 2016, 2017, né, eu acho que hoje você vai poder te falar, porra, eu vi, né, eu vi um pouquinho disso daí, né, velho, eu vi um pouquinho, agora eu sei um pouquinho do que a rapaziada fala, né, e agora no próximo estágio aí tem a Fúria, né, então a gente tem aí mais um avanço, né, legal, a gente vê nesse Legends Stage, que são os 16 melhores times do mundo, a gente vê a Fúria também, né, vê dois times, né, dois times, e aí, uma coisa que é legal também, eu acho que neste momento, né, neste momento da... cara, neste momento da... da nossa fase, né, velho, o Brazilian Storm, aí eu acho que assim, cara, a gente tem trabalhado nos últimos quatro anos, né, desde 2018, né, do começo da criação da tribo, a gente tem trabalhado todos os dias pra tentar evoluir, pra tentar ser pessoas melhor, pra tentar passar valores, né, muitas vezes a gente apanha, muitas vezes a gente apanha quieto, muitas vezes a gente apanha e revida, né, mas eu acho que a vida, ela vai ensinando que assim, cara, esses últimos quatro anos, deu o... o privilégio e deu a oportunidade da gente crescer como comunidade, né, esse ano a gente mostra aí mais uma vez que a gente cresceu como comunidade, então a gente já passou, tem pessoas que estão vivendo ainda do passado, cara, então eu... o que eu posso desejar hoje pra essas pessoas é que elas melhorem, né, a gente tá aí, a gente é a prova disso, né, eu não quero, eu não fico irritado, eu não... pô, Twitter isso, Twitter aquilo, velho, são pessoas que às vezes têm oportunidade de melhorar e de evoluir e não aproveitam isso, né, então eu acho que o Brasil, a gente tá num momento que a gente tem que falar de coisa boa, a gente tem que falar de Imperial, a gente tem que falar de Fúria, a gente tem que falar do MIBR, a gente tem que falar da cobertura que o Brasil tá fazendo, a festa, a gente tem que falar dos nossos números, das coisas que a gente tá criando e que o mundo inteiro tá vendo, saca? Esse negócio de ficar brigando no Twitter, de ficar falando, cara, com essas pessoas, tipo assim, cara, isso não faz parte do que a gente se tornou, sabe? A gente como comunidade hoje, a gente não depende de ninguém, o que eu passo pra vocês e aonde eu acho que eu vejo como valor e visão é que a gente não dependa de ninguém, tá ligado? A gente não depende de uma entrevista pra alguém lá de fora, a stream principal é a nossa porra, tá ligado? A gente vai lá e a gente coloca pessoas pra mostrar que a nossa stream é pra gente, saca? Se o Fallen, a entrevista do Fallen pros caras, a gente passa depois, porque primeiro é a nossa, tá ligado? É a nossa comunidade, a nossa bandeira, sabe? É o nosso país. Então, quando eu vejo as coisas, né, esses valores e esses objetivos sendo alcançados, é pra isso que eu, que o Fallen, que, mano, né, todo mundo da transmissão, é isso que a gente busca, sabe? Porque o Brasil é isso aí, né? Então, é difícil não se emocionar porque é uma parada nossa, não vão entender. E eu não quero mais, eu cansei de querer que os outros entendam, né? A gente não é um cachorro que fica abanando o rabo esperando um carinho. Não, cara. A gente é uma onça, tá ligado, velho? A gente, porra, a gente é um animal forte. Então, é isso que eu gostaria de deixar pra vocês e acreditar, velho, né? Uma hora as coisas viram e já tá virando, né? Então, eu acho que é dentro disso daí que eu falo, a gente não precisa ser violento, a gente não precisa ficar xingando, a gente não precisa... Cara, a gente é um povo educado, a gente é um povo trabalhador, a gente é um povo honesto. E é isso, né? Ah, mas os outros não estão vendo. Azar é deles, velho. A festa é nossa, né? Hoje foi um dia de festa, foi um dia de celebração, e é com isso que eu quero terminar o meu dia, tá ligado, velho? A decisão de tornar o seu dia pior, ou infernizar, entrar em briga de outras pessoas, é a decisão nossa. E eu já tomei essa decisão já faz um tempo, né? Então, eu acho que é isso aí, né? Amanhã a gente tem mais redondo, né? Vamos ver a reavaliação do velho vampo vagabundo, né? Que eu acho que a gente tem coração mole, e o velho vampo vai acabar, né? Podendo cravar no redondo de todo mundo. E hoje tem, né? Os donos da bala e sabadão, eu espero todos vocês, né? Por enquanto, não temos NBA, então vou aproveitar esses últimos dias, cara. É o que... Eu sei que é muito difícil, porque eu passo por isso, né? Então eu tenho muito orgulho, muito prazer de estar transmitindo e fazendo tudo isso. Mas o meu salve especial aí também pro velho vampo, e pra rapaziada, né, velho? Pô, o BT Oliminha, Que trampo legal, velho. Eu sei que é uma coisa, quando volta nessa época de... Quando chega nessa época de major, e quando você tem aí, né, principalmente esse projeto, né, do Fallen, do Fer, do Fênix, projeto aí que envolve aí essa galera, velho. Eu sei que chega muita gente, tá ligado, velho? Chega muita gente, e muita gente que chega com a cabeça do passado, tá ligado, velho? Do passado. Então, eu sei que tem momentos que as pessoas chegam e falam assim, putz, o cara entra numa live dessa pra reclamar ou pra falar que o inglês da pessoa que tá lá é o inglês que... Ah, nossa, o inglês, a narração, isso, aquilo, né, velho? E eu olho e falo assim, mano, que trabalho foda, né, velho? Que trabalho foda que os dois estão fazendo lá. A Nasinha também tá fazendo a cobertura lá, né, tem várias coisas que tá criando conteúdo. Eu falo assim, cara, que bagulho foda de você olhar e falar assim, mano, a história tá sendo criada do nosso jeito, da nossa forma, dos nossos valores, não tem nada que vai impedir, né? A gente podia fazer muito mais, né? Eu poderia ter um estúdio muito mais profissional, eu poderia não ter os ratão latindo no fundo, eu poderia ter, porra, profissionais falando todas as línguas do mundo, eu poderia fazer tudo o que a PGL e os outros organizadores de campeonato já faz, provavelmente eu teria menos que o número deles, né? Não são números ruins, mas eu preferi fazer do meu jeito e eu preferi que a tribo fosse o que a tribo é. Então eu acredito que hoje vai chegar muita gente tentando explicar como que deve ser feito isso, como deve ser vivida a sua vida. E quem sabe como isso deve ser feito e viver, como cada um sabe como fazer cada um, né? Então eu acho que é isso que dentro dessa transmissão aí muitos valores são passados, né? Não deixe, nunca ninguém falar aí o que você pode ou não pode fazer ou como que você deve fazer ou como deve ser feito, né? É isso. E aí Obrigado.